E vamos indo Aqui sim tá escorregando Me foram 4x4 Chegamos Não mudou muito não né? Fala pessoal, acabamos de chegar Na cachoeira das estalactites E aqui tem muita Muita mesmo Hoje Desbravamos novamente esse lugar Pense num lugar bonito Olha lá atrás lá Eu também sou muito né? Eu sei disso Olha lá Sigam o Desbrava Japão Olha lá pessoal, desbravando como sempre Lugais lindos pra vocês aqui Olha que paraíso Aqui é o paraíso congelado Levei hoje O drone até na cachoeira Naquela pontinha lá pessoal Esse fim vai ficar muito legal Nossa, mas esse lugar aqui é lindo Olha Que paisagem No meio da montanha Uma cachoeira linda Congelada Esse aqui é o santinho Que protege a montanha Bonito né? E aí Que baik E aí Estamos desbravando a cachoeira congelada pessoal, e a kélica dela. Eu sou o Leão, e você está no Desbrava Japão, galera, hoje novamente desbravamos a cachoeira congelada, como é que fala, mano, Kelly? O Boroborão está aqui, galera, aqui é um lugar incrivelmente lindo, cheio de, como é que é o nome? Estalactite? Então, pessoal, aqui é lindo demais, muito frio. Pode pra caramba, se em qualquer momento não sai uma, aliás, a gente vai entrar nessa cabeça. Não, não fala isso, mas aqui, ó, foi um espetáculo de desbravação, muita aventura, lugar paradisíaco, lugar histórico também, pessoal. E esperamos que tenham gostado. Ó, não esquece. Lido no like. Compartilhe, comente. E se puder, togue mesmo no canal, pra gente estar visitando mais lugares como esse. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.